Fala, galera! Aqui é o professor Alain Ribeiro e essa é a nossa segunda aula do curso de Departamentalização. E nós vamos falar agora da Departamentalização Funcional. Na aula passada você estudou o que era uma Departamentalização e agora você vai estudar o primeiro tipo de Departamentalização, que é a Departamentalização Funcional. Então vamos lá! Deixa eu te explicar então quais são as características da Departamentalização Funcional. A primeira coisa que você precisa entender é que ela agrupa as pessoas e as tarefas por determinadas funções específicas. A palavra-chave aqui é função, por isso é uma Departamentalização Funcional. Como assim? Bom, vamos entender com alguns exemplos, tá bom? Então olha só, Marketing, RH, Produção, Vendas, Finanças, tudo isso são funções, são as funções de Marketing, são as funções de RH, as funções de Produção, de Vendas, de Finanças, de TI, aonde eu tenho uma empresa organizada, aonde os departamentos principais, eles são funcionais, cada um é responsável por uma função, então eu tenho uma Departamentalização Funcional. Para que isso fique um pouco mais claro, eu preparei uma imagem aqui para você, olha só. Olha só essa imagem, você vê aí, essa imagem está no nosso PDF, que você pode baixar, está aí junto do vídeo, tá? Aí abaixo você faz download e você vai ter o material para você estudar, tá bom? Então olha só, ali em cima nós temos o Presidente, que é o que manda na organização, e embaixo nós temos três departamentos, ou seja, três setores, três divisões, que é a divisão de Marketing, a divisão de RH, a divisão do financeiro, o departamento financeiro, e poderia ter outros departamentos aqui, mas é só para você entender que se trata de uma Departamentalização Funcional. Ok? Então ela se Departamentaliza, se divide por funções. Prosseguindo aqui, esse tipo de Departamentalização tem algumas vantagens. Por exemplo, a primeira vantagem é que os especialistas ficam juntos. Ora, se eu tenho o Departamento de Marketing, os especialistas em Marketing vão trabalhar juntos. Se eu tenho o Departamento de RH, os especialistas de RH vão trabalhar juntos. E esse trabalho unido de vários especialistas é uma vantagem para a organização. Uma outra vantagem é que essas pessoas, elas têm o seu conhecimento potencializado, ou seja, elas já são especialistas, elas têm muito conhecimento, e esse conhecimento que elas têm agrupados em um único departamento, aumenta ainda mais o grau de coisas que podem ser feitas com esse tipo de conhecimento. Então, para a organização, ter muitos especialistas em um só lugar é bom. Uma outra vantagem é que simplifica o treinamento. Uma vez que você já tem vários especialistas em uma área, se você contrata alguém e você precisa treinar esse alguém, essa pessoa que precisa ser treinada, ela já vai estar no meio de um monte de gente que já sabe que ela precisa aprender. Então, o treinamento dentro da especialização, da divisão funcional, acaba sendo simplificado. Isso é uma vantagem, porque treinamento custa caro para uma organização. Então, quanto mais fácil for aplicar o treinamento, maior será o custo. É uma vantagem. Uma outra vantagem é que ele é indicado para organizações estáveis. Aquelas organizações que não mudam, ok? Elas não estão em um ambiente que acontece o tempo todo mudança. Então, se a organização se enquadra nessa categoria, a organização funcional, a departamentalização funcional, é uma vantagem para ela. Bom, aí existem algumas desvantagens também. Que desvantagens são essas? Bom, a primeira desvantagem é que existe pouca interação entre os departamentos. Como assim? Bom, uma vez que eu tenho vários departamentos, como departamento de venda, departamento financeiro, departamento de TI, cada um desses departamentos fica numa bolha. Ou seja, eles são fechados para si mesmos. Então, eles não interagem entre si, porque cada um interage apenas para dentro de si e para a sua área especializada. Departamento de marketing sabe de coisas de marketing. Então, foca no marketing. Não está preocupado com os outros departamentos. Embora essa coordenação seja necessária. Não existe uma empresa que não tenha uma coordenação. Eu não posso, por exemplo, fazer uma ação de marketing sem saber se o departamento financeiro tem dinheiro suficiente para executar essa ação, para bancar essa ação. Então, os departamentos precisam interagir. Mas, na especialização, na departamentalização funcional, essa interação é pouca. Então, há uma desvantagem nesse sentido. E uma outra desvantagem é que ele é inadequado se a empresa muda muito. Por exemplo, empresas que estão em ambientes de mudança o tempo todo. Por exemplo, uma empresa que trabalha com tecnologia, uma época da vida, que está o tempo todo mudando, se adaptando, não é muito bom para uma empresa desse tipo ter uma organização funcional. É uma desvantagem para ela. Assim como, também, pelo fato dos departamentos funcionais serem fechados para dentro de si mesmo, quando acontece alguma coisa externa, a reação a essa coisa externa é mais lenta. Ela é difícil de ser praticada, porque eles estão voltados para dentro de si, e não para o que está acontecendo fora. O que é uma desvantagem? Que acaba culminando nessa última desvantagem que eu já acabei citando várias vezes aqui. Como o pessoal voltado para dentro de si mesmo, acontecem todos esses problemas que eu acabei de relatar. Aí você pergunta, aonde é que é aplicado, então, esse tipo de departamentalização? Bom, em muitos lugares. Porém, citando aqui, aonde há poucas mudanças, empresas que não mudam muito, por estarem em um ambiente mais estável, podem se beneficiar da departamentalização funcional. Onde as tarefas são rotineiras, ou seja, todo dia é a mesma coisa, também pode ser, ali, aplicado departamentalização funcional. Onde há poucos produtos ou serviços, também é uma boa aplicação desse tipo de departamentalização. Então, nós temos aí, está no serviço de características, vantagens, desvantagens, e aonde pode ser aplicado. E agora você está pronto para responder uma questão de prova, de concurso, do que quer que seja. Pelo menos, se essa questão for de departamentalização funcional. A gente vai para a próxima aula. Até mais! A gente vai para a próxima aula.